O festival de sanfona realizado no povoado Lucindo Teve como principal atração o pernambucano Flávio Leandro Um dos maiores representantes da música nordestina Enquanto o público aguardava o poeta cantador Nossa equipe de reportagem vai até o local onde o cantor estava hospedado Em uma simples e aconchegante residência Os proprietários da casa, a doutora Líndia e seu esposo Paulo Recepciona o cantor a caráter Sentado nas antigas cadeiras de macarrão e chapéu gonzaguinha na cabeça A gente começa a bater um papo bem legal E percebo que a humildade desse rei do forró pé de serra É uma das qualidades que transforma o compositor Uma das maiores marcas culturais do país Nesse momento nós estamos aqui no povoado Lucindo É uma satisfação muito grande Porque hoje eu estou do lado desse fenômeno Desse poeta e cantor também Que é o Flávio Leandro Flávio Leandro é um compositor E agora como ele disse para mim em off Ele falou, olha Vicença, eu inventei de cantar agora Mas o meu forte mesmo é compor, né? E ele que é de Pernambuco, da cidade de Bodocor E vem aí fazendo sucesso e se destacando porque Uma das maiores estrelas chegou a gravar músicas do Flávio Leandro Como o Elba Ramalho, por exemplo Boa noite, é uma satisfação muito grande Hoje a gente está aqui com esse mito Esse safoneiro, forrozeiro e poeta, né? E compositor também E a gente... é uma satisfação muito grande hoje Para a Web TV estar com você E a gente quer saber, assim Como é para você hoje Olhar e ver Tamanha dimensão dos artistas brasileiros Cantar as suas músicas Boa noite Vicença Boa noite Lucindo Um dia que ficou muito marcado Passão de Pedra Que é a sede do distrito de Lucindo, né? E para mim é uma satisfação muito grande hoje aqui E a gente percebe que, diante de todo o quadro cultural do Maranhão A nitidez da música popular nordestina Ela se evidencia muito fortemente aqui A latência do coração pulsa muito forte aqui Então, para a gente é uma satisfação muito grande Saber que nossa música também vai estar Dentre esse leque de coisas que já foram apresentadas É o oitavo encontro de sanfoneiros daqui do Lucindo Mas existem outras modalidades culturais Hoje eu estive lá no Lago da Onça Visitando a história de João do Vale Porque eu sou, além de poeta, de cantador, de compositor Eu sou um pesquisador da nossa coisa, da nossa música É claro que o Maranhão, ele tem uma efervescência cultural Diferenciada, mesmo sendo nordeste Diferenciada da nossa região Porque é também um sertão, mas um sertão rico Um sertão verde Nós somos um sertão genuinamente seco Cinza E a gente canta nas nossas canções Aquele retrato que a gente consegue extrair do dia a dia Da nossa existência Eu sou um andarilho do mundo A gente já andou por tantos lugares do Brasil E hoje, em busca das raízes da cultura popular do nordeste Eu ando atrás da cultura negra Atrás da cultura árabe Já visitei vários continentes do mundo Andei por várias partes do mundo, exatamente atrás dessa história De juntar essas pontas Com a responsabilidade de quem quer mostrar a verdade Nós passamos por uma crise de cultura no mundo Ela não é só do Brasil E a gente, como fortalecedor e fomentador de cultura Como é o povo do Lucindo hoje São pessoas que fomentam cultura Através do Festival de Sanfona Nós somos essas pessoas que estão, de certa forma, perdidos E tentando se juntar, ser junção de elos Na dificuldade que se mostra a cultura do mundo Qual foi a música que você chegou a compor? Que estourou assim, que você viu que realmente Você fazia parte de resgatar essa cultura? Tem uma canção interessante Que eu não dava muita credibilidade a ela E ela de repente saiu do meu controle Também foi gravada por Elba Mas ela chegou a ser a sexta música mais exactada do Brasil No ano 2003 Foi a música mais exactada do Nordeste Nesse mesmo ano É um shotzinho simples, mas que diz assim Pode vir de maleicu e amor Que eu não vou estar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado Outra vez, vamos lá Vamos lá pra cantar Pode vir O que que levou você a descobrir Assim, dentro de você Eu vou compor e depois eu vou chegar a cantar Inicialmente foram os colegas mesmo Quando eu era adolescente Depois a minha família Minha esposa que ainda é sempre comigo Ela começou a me estimular mais Eu fui... Porque cada coisa que eu faço, que componho Só sai pra ser mostrado a alguém Se ela escutar e ela aprovar É um tipo uma superstição E quer queira ou quer não Um crivo de teste de qualidade Então quando ela aprova eu solto pra rua E aí a turma tem gostado daquilo que eu tenho feito E é claro que Se as pessoas cantam é porque a coisa tá dando certo Foi um prazer imenso conversar com você Esse bate-papo gostoso A gente quer agradecer aqui a doutora Líndia Também o Paulo Esse pessoal que receberam assim a nossa equipe de braços abertos A gente só tem muito a agradecer E hoje estar também com essa estrela Com esse mito da safona, do forró Você é completo E quando o artista é completo Isso é muito bom Um, dois, três, quatro, 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 quatro Legenda por Sônia Ruberti